Oragado Agro, oferecimento IHARA, agricultura é a nossa vida. IHARA Consórcio Maggi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Engi, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Coreia do Norte envia tropas para ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Informação é confirmada pelos Estados Unidos, que alerta para risco de escalada do conflito. Na cúpula do BRICS, Lula diz que o mundo vive sob ameaça de guerra global. E nesta edição, você vai conferir uma análise completa sobre o momento geopolítico e os impactos no agronegócio. No mercado internacional, diminui o apetite por risco e a busca por ouro aumenta. Os preços renovam recorde. No Brasil, dólar supera 5,70, mais alta cotação desde agosto. Será que vai subir mais? Você vai ver também que o governo liberou 5 bilhões de reais para o agro gaúcho. O crédito é destinado para produtores que tentam recomeçar depois das perdas causadas pelas enchentes. No Paraná, depois de ataque de indígenas em propriedade rural, o agricultor precisou de escolta policial para plantar. E em São Paulo, o Ministério da Justiça demarca sete áreas indígenas, incluindo uma na capital paulista. Na pecuária, o preço sobe. Será que a picanha vai ficar mais cara? A gente trata de tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Na geopolítica, a Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia para lutarem contra a Ucrânia na Guerra da Europa. A informação foi confirmada pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos. Segundo ele, a manobra de Putin é uma escalada muito séria. Autoridades americanas estimam que 2,5 mil soldados norte-coreanos estejam na Rússia. O Kremlin não comentou o assunto. Nós vamos direto à Europa, onde está o Luca Bassani, com as últimas atualizações. Luca, eu tenho informações aqui de que Rússia e Coreia do Norte ratificaram um acordo de cooperação militar. Atualiza para a gente e seja bem-vindo. Boa manhã a você, Kellen, a todos que nos acompanham aqui na Hora H do Agro. Exatamente, o parlamento da Rússia, a Duma, assim chamada, ratificou um acordo de cooperação militar entre o país e os norte-coreanos. Lembrando que a relação entre Coreia do Norte e Rússia é muito antiga. Desde o período da União Soviética, após a Guerra da Coreia, 1950 e 1953, os norte-coreanos tiveram forte dependência do governo soviético e essa aliança se mantém até hoje com a Rússia independente. A preocupação do Ocidente é que isso possa significar mais armamentos chegando para o fronte no leste europeu, considerando que a Rússia tem uma defasagem nesse aspecto e a Coreia do Norte tem estoques sempre abundantes. Portanto, a gente vai ficar de olho nessas questões e também nessa movimentação militar com a possibilidade de soldados norte-coreanos estarem no fronte lutando ao lado dos russos. A imprensa europeia, onde você está, está repercutindo esse dado com muita atenção? Sim, estão repercutindo com preocupação para uma possível escalada do conflito com a participação de mais um beligerante, inclusive uma nação poderosa no aspecto militar, mais de um milhão de soldados, uma nação nuclear, também tem armas nucleares, pelo menos 50 ogivas. Além, é claro, da possibilidade da Coreia do Sul ajudar a Ucrânia, já que se mostra solidária à causa ucraniana agora que seus arqui-inimigos estão se envolvendo diretamente neste conflito. Muito obrigada, Luca Bassani, pelas atualizações. Direto da Europa, volte sempre. E o presidente do Brasil, Lula, afirmou que as guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel, Hamas e Hezbollah têm potencial de se tornarem globais. A afirmação foi feita na participação virtual na cúpula do BRICS. Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alatra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. O agronegócio é o setor mais internacionalizado da economia brasileira e é impactado pelos eventos geopolíticos, direta ou indiretamente. Por isso, nós vamos analisar as mudanças no momento atual e as implicações futuras para mercados agrícolas, comércio e mais detalhes dessa situação geopolítica. Recebemos Lucas Azambuja, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo, professor. E também Matheus Andrade, que é Red de Relações Governamentais da BMJ Consultores. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito bom estar com vocês. Começo com você. Professor Lucas, qual momento nós estamos? É uma escalada das tensões na Europa, depois que os Estados Unidos confirmaram que a Coreia do Norte enviou tropas para ajudar a Rússia contra a Ucrânia? É, sem dúvida. É uma escalada com potencial global de tensões, uma vez que ela se insere naquilo que muitos analistas têm relatado como a nova Guerra Fria. Por trás dessas operações da Coreia do Norte, com certeza, está a China, que é a principal mantenedora do regime, uma vez que, após a queda da União Soviética, os recursos da Rússia não eram suficientes para manter o regime da Coreia do Norte de pé. Então, essa operação, com certeza, é uma operação que foi autorizada, pelo menos, ou apoiada pelo governo chinês. E isso mostra a capacidade de gerar um efeito dominó à medida que o engajamento se torne maior. Muito bem, professor. Lucas acredita que houve uma escalada a partir desse novo momento dessas alianças e cooperações militares entre Rússia e Ucrânia? Quero saber se você, Matheus, concorda? O secretário dos Estados Unidos também disse, nas palavras dele, escalada muito séria da guerra. Você concorda? Querem, com certeza, a gente entra num novo momento, com a entrada de um novo país nesse conflito. A gente ainda tem que avaliar quais são os potenciais de expansão geográfica desse conflito, mas, com certeza, essa guerra que já se alastra por três anos deve ficar cada vez mais acirrada no fronte. Essa situação mais acirrada quer dizer envolvimento de outros países de uma maneira mais direta, Matheus? Olha, Kellen, nesse momento a gente, com certeza, pode afirmar o envolvimento da Coreia do Norte. A gente já tem diversas fontes de inteligência, fontes de mídia, gravações, fotos do fronte de batalha, mostrando os soldados norte-coreanos já próximos dessa batalha. Mas, até o momento, outros países ainda não se manifestaram, se devem também enviar tropas, né? A gente sabe que essa é uma guerra de atrito, é uma guerra que tem sempre tido o compartilhamento de informações, de tecnologias, de equipamentos. Mas agora a gente tem uma nova fase, que é o envio de tropas, a ver como que os outros países vão reagir. Professor Lucas, esse cenário de envio de soldados da Coreia do Norte para a Rússia pode dar um favoritismo para o país de Trump na disputa contra a Ucrânia? Olha, eu acho que isso vai ser utilizado aí na campanha norte-americana, a gente não sabe como é que isso vai influenciar o eleitorado americano, mas é um sinal também porque Donald Trump vem aparecendo aí com boas chances de vencer as eleições, né? E isso é visto com preocupação por esse bloco, ou se a China e Coreia do Norte, uma vez que no passado Donald Trump se mostrou um negociador bastante duro, mantendo esses países mais ou menos sob controle nesses desejos de avançar geopoliticamente em relação aos interesses americanos. Então, isso com certeza vai trazer um elemento a mais aí de tensões à medida que esse conflito progredir e as eleições americanas se definirem. Eu vou voltar em eleições americanas com vocês daqui a pouquinho, agora só pra gente fechar essa rodada, professor, o senhor acha que com o envio, com o suporte militar da Coreia do Norte, Putin ganha em favoritismo na batalha contra Zelensky na guerra da Ucrânia? Olha, eu acho que, na verdade, o valor militar da presença da Coreia do Norte é muito limitado. Não vejo como isso vai trazer uma grande vantagem no fronte de batalha. Inclusive, se especula que o interesse da Coreia do Norte é treinar seus agentes, seus militares em armamentos que eles não possuem, tecnologia ainda acessível e táticas de guerra que ainda eles não foram introduzidos, pelo menos do ponto de vista prático. Então, a Coreia do Norte tem um potencial militar, mas também não é um país que entraria pra definir, até pelo número de homens que se estima de 10 a 12 mil militares que foram deslocados pra lá, segundo os serviços de inteligência. Então, eu creio que isso vai conter um pouco o Putin e talvez a intenção de Putin é dobrar a aposta, tornar essa guerra de baixa intensidade mais cara para o outro lado, na medida que está ficando cara também para Vladimir Putin. Obrigada, professor. Matheus Lula falou no BRICS em ameaça de uma guerra global. Você concorda? Estamos nesse momento de uma ameaça de uma guerra de maiores dimensões envolvendo outras regiões. A gente já tem conflito no Oriente Médio, tem conflito na Europa e essa tensão vai se apalhar, se espalhar, trazendo talvez uma mudança no eixo geopolítico mundial? É, né, é difícil de falar em um grande conflito mundial, como o presidente Lula comentou, mas o que a gente tem visto é o aumento das tensões, né, e essas grandes tensões regionais se somando podem sim levar a um ponto de atrito generalizado em mais países, né, o que vai causar instabilidade para todos. Muito bem. Professor, a gente volta para você, Lucas. Mercados estão colocando preço nessa situação? Sim, né, ou seja, tanto um cenário ou outro, né, o cenário, o pior cenário seria um conflito global. Existem especulações de que talvez isso possa vir a acontecer na medida que a situação sai do controle tanto no conflito com a Ucrânia como nos conflitos no Oriente Médio e também a perspectiva de a China, né, buscar a anexação militar do território de Taiwan, né, então isso põe principalmente em espera, né, projetos de longo prazo, uma vez que essa situação geopolítica pode trazer um cenário aí de paralisia completa, né, das cadeias de valores e suprimentos da economia global. Muito bem. Matheus, o agronegócio precisa observar algum ponto com mais atenção nesse contexto geopolítico? É, esses são dois pontos que o agronegócio tem que olhar com bastante atenção, né. O primeiro é para que lado que essa tensão entre Rússia e Ucrânia vai, né. Qual que é o nível de escalada que nos espera agora nesses próximos meses? A gente já tem dados que mostram que mais de 10% da área agricultável da Ucrânia já não é mais agricultável desde o começo do conflito. Então a gente pode ter cada vez mais um grande player, um grande produtor agrícola diminuindo a sua produção e você ter os ataques russos que têm se intensificado desde o começo do mês à infraestrutura, dificultando o escoamento. O outro ponto que deve chamar muita atenção do agronegócio, olhando para o que já está acontecendo, são as tensões cada vez maiores no Oriente Médio, né. A gente tem que lembrar que o Oriente Médio é um grande hub de ligação do mundo, é um lugar onde vem grande parte do petróleo e dos seus derivados, então a gente pode ter um grande impacto no preço das commodities, no preço do transporte e no preço de produtos à base de petróleo, como é o caso do diesel e o caso do fertilizante, que afetam o dia a dia do nosso produtor rural aqui no Brasil. Muito bem, são várias as implicações, tanto do ponto de vista da formação de preços de commodities alimentares, quanto energéticas. Agora eu gostaria sim de voltar ao tema eleição dos Estados Unidos. Professor, o senhor já antecipou um pouco disso, como é que a eleição dos Estados Unidos na próxima semana vai impactar nesse contexto de geopolítica global? É decisivo, né, os dois candidatos têm postura muito diferente com relação a esses conflitos, né, Kamala Harris, numa perspectiva do Partido Democrata, né, que tem uma certa tendência a investir nesses conflitos por uma série de interesses e tem se mostrado um apoiador do Zelensky na Ucrânia, ao mesmo tempo, né, há uma preferência pelo Partido Democrata, inclusive por parte de Vladimir Putin, por ser talvez um negaciador menos, né, duro, e o histórico de Donald Trump, que durante o seu mandato de quatro anos, né, pela primeira vez em algumas décadas, conflitos não foram iniciados na gestão de um presidente americano, né, e ele se mostrou bastante hábil em estabilizar a região do Oriente Médio, conter os avanços e as agressões da Coreia do Norte em termos de tensões e ameaças, assim como o relacionamento com Vladimir Putin. Então, na medida em que o resultado eleitoral foi apresentado, né, nós vamos ter ou talvez um outro rumo de tensões ou talvez uma escalada ainda maior de tensões, uma vez que os interesses possam convergir, tanto do ponto de vista político, como de certos setores econômicos, para o aumento das atividades bélicas nessas regiões. Matheus, você acha que dá para traçar um cenário em que, com Kamala, o rumo dessas guerras vai para um lado, com Trump vai para o outro? Com certeza, Keren. A Kamala, ela traz muito da tradição americana de querer ser o grande governo, o grande mediador das tensões, das disputas por todo mundo, então ela tem esse papel de querer se envolver mais, né. O Trump, por outro lado, ele teve uma postura um pouco diferente, né, foi uma postura mais linhadura com alguns países e, ao mesmo tempo, cuidando muito mais dos interesses e dos temas internos da política norte-americana. Então, a gente tem duas linhas totalmente diferentes e que vão trazer resultados totalmente diferentes também para esses conflitos. Dá para a gente antecipar um pouco do que vai ser o papel do Brasil nesse contexto atual, professor Lucas? Eu acho que o Brasil, ele está cada vez indo mais para, digamos assim, o lado, né, e uma certa dependência com o bloco da China, né. Então, a própria fala do presidente Lula nessa cúpula, né, dos BRICS, mostra um pouco isso, né, um discurso buscando reproduzir uma certa visão pacificadora, mas sem ameaçar os interesses dessas potências como Rússia, China e os seus interesses no conflito, né, falando em negociação de paz e não em, né, cessão nos conflitos por mecanismos de coerção e de força. Então, eu acho que a tendência é que esse governo, uma vez que tem até uma identidade ideológica com a China, né, permaneça do lado e sobre a tutela, digamos assim, ou cooperação da China no seu posicionamento nesses conflitos. Para encerrar, pegando o gancho do professor Lucas Matheus, o Brasil vai ter que escolher ou se posicionar de uma maneira, com alguma preferência comercial num futuro próximo, à medida que esses países estão formando alianças e o agro vende tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Isso é algo que você prevê para um futuro próximo? Peraí, o Brasil tem tentado sempre ter essa postura equilibrista, né, de tentar não se declarar para nenhum dos dois blocos, mas sim, como o professor Lucas bem colocou, se deslocado mais para o bloco da China. E com o aumento das tensões, especialmente no cenário que o Trump volte ao governo norte-americano, a gente deve ter um cenário de maiores guerras comerciais. Então, o Brasil vai ter que ter uma postura muito inteligente para preservar os seus interesses e preservar o livre comércio que ele tem hoje com a maior parte do mundo. Então, vai exigir uma postura muito inteligente do Brasil para não prejudicar as nossas exportações e o nosso comércio internacional. Muito bem, quero agradecer Lucas Azambuja, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, e Matheus Andrade, que é Red de Relações Governamentais da BMJ Consultores. Obrigada pelos esclarecimentos, voltem sempre. Obrigado. O ouro renovou recordes nesta semana, influenciado também pelas crescentes tensões geopolíticas. Para dezembro, o ouro superou 2.700 dólares por onça-troy em Nova Iorque. O aumento da busca por ouro reflete uma redução no apetite por risco. O ouro já subiu 27% neste ano e 30% no período de 12 meses. Aqui no Brasil, o dólar superou o patamar de R$ 5,70 nesta semana, o que não acontecia desde o início de agosto. Em 2024, a moeda já acumula alta de quase 18%. Essa alta reflete, entre outros fatores, os riscos fiscais e as incertezas sobre medidas de corte de gastos pelo governo, além, claro, do olhar atento para a alta da inflação. O que a gente pode esperar para a economia do agro, economia do Brasil de agora em diante? Vamos saber com José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrate. José Carlos, seja muito bem-vindo. Fernando, já te pergunto o que significa essa disparada do ouro neste momento, hein? Olá, Kelly. Muito obrigado pelo convite. E o que nós assistimos agora, aqui praticamente nesse fechamento já de semana, é toda a instabilidade mundial se desdobrando também na nossa moeda e chegando nos campos do Brasil. Por um lado, você tem aí uma reunião que está acontecendo na Rússia, onde foi apresentada ali a moeda dos BRICS. E nesse cenário, a gente tem que considerar que é muito mais uma mensagem para os Estados Unidos do que efetivamente algo concreto. Porém, isso apenas coloca, às vésperas de uma eleição americana, toda essa movimentação geopolítica liderada por um lado, Rússia e também a China, e o Brasil, lógico, dentro desse bloco econômico. Por outro lado, Kelly, a gente tem toda essa movimentação e valorização do ouro, até porque uma das razões que a gente vê nessa nova moeda que está sendo proposta pelos BRICS, é um lasco de 40% em ouro e 60% em uma cesta de moedas composta pelos países que formaram o BRICS. E toda a situação, com certeza, chega no Brasil, pensando principalmente que nós somos grandes produtores de alimentos e exportadores de commodities agrícolas, principalmente. Esses dois fatores, alta do dólar e alta do ouro, eles são sintomas de um ambiente de mais risco que se reflete de qual maneira na tomada de decisão para a audiência agro que nos assiste e para a audiência não agro? Então, Kelly, nesse momento que a gente tem, quando fala especificamente no agronegócio, a gente entra aí nessa safra dos 24 e 25, que começa de maneira tardia em face do clima, nós temos uma insegurança, principalmente com relação às cotações das commodities. Hoje, quando a gente vê, ainda que tenhamos uma valorização no mercado físico, tanto da soja quanto do milho, para 2025 há uma certa insegurança com relação a esses patamares de preço, principalmente porque os Estados Unidos vão colocar um grande volume de soja no mercado esse ano. Por outro lado, também tem toda a insegurança com relação ao apetite da China, que é uma grande importadora de soja do Brasil, e, de certa forma, o apetite dela, nesse 2024, tem se mantido um pouco mais acanhado, principalmente por causa da deflação que o país vive. E, nesse cenário, o contexto que nós temos para o próximo ano, em face de toda a insegurança que tem vivido o campo nos últimos tempos, associado principalmente com esse ambiente político institucional aqui do Brasil, tem a ver diretamente com o aumento da taxa de juros e o encarecimento do crédito para todo tomador de dinheiro. Ou seja, para o próximo ano, é provável que nós tenhamos, além de uma redução no volume disponível de crédito, tenhamos também um encarecimento do recurso que vai ser utilizado não só nos campos do país, mas também por outras atividades econômicas. Você fala em alta de juros, um cenário em que a inflação começa a preocupar, em que os gastos públicos não cedem. Os juros já são precificados, até pelo mercado, acima de 12% no ano que vem. Uma alta na taxa básica brasileira. Se a taxa básica de juros no Brasil sobe, e lá nos Estados Unidos a gente viu o início de um movimento de queda na taxa de juros, esse retorno dos juros brasileiros não deveriam atrair mais capital para cá e impedir o dólar de se aproximar a 6? Não é o que a gente está vendo. A gente viu o dólar tocar em 5,70. O que explica isso? Então, Kelly, em tese, sim, deveria. O que a gente tem nesse momento para essa valorização expressiva do dólar tem muito a ver aí, principalmente, com toda a situação fiscal aqui do Brasil. Há uma realidade que a gente sempre fala que a Selic, ou a taxa de referência que o mercado usa, a Selic em si, no patamar de 10,75, é um valor utilizado principalmente pelo governo. Mas, em contrapartida, quando você olha as taxas de juros futura, que são as taxas utilizadas pelo mercado, a gente teve situações, a questão de uma para duas semanas, que alcançou 13%. Ou seja, o mercado está precificando uma piora, uma deterioração na parte fiscal aqui no Brasil, principalmente porque, por mais que o governo sinalize, quando eu falo governo, eu coloco muito mais a parte ali dos ministros, né, em que tem uma preocupação com relação ao controle dos gastos, por outro, há também uma resistência, por parte do próprio presidente, de aceitar esse controle nos gastos. Então, o mercado acaba precificando essa deterioração fiscal, e, consequentemente, você tem essa piora na parte de câmbio, porque você tem uma saída de dinheiro do país, o que desvaloriza o real e faça a moeda americana. E qual que é o grande problema dessa situação? O dólar alto é inflação na veia, porque nós temos um grande volume de produtos que são importados, portanto, precificados em moeda americana. Muito bem. Você coloca todo esse aspecto dos gastos públicos, dessa sua visão aparente de que o dólar vai continuar subindo. Sendo mais específico, o dólar vai chegar a 6. E a minha pergunta deriva de um cenário, em que você já disse que o plantio está atrasado, que tem uma negociação antecipada da safra de grãos no Brasil atrasada em relação à média histórica, e se o dólar se aproxima de fato de 6, a gente pode ver agricultores ganhando mais reais por saca, tanto para a soja quanto para o milho, que são grãos exportáveis. De certa maneira, se a gente for fazer uma comparação com relação aos valores que eles investiram para poder ter essa safra, sim, a gente poderia falar que eles teriam um ganho um pouco melhor na venda. No entanto, a gente precisa considerar também, que é fundamental, que todo produtor, quando ele vende a sua mercadoria, o comprador vai colocar o valor no preço, no prêmio que vai ser pago, todo o custo com transporte até o mercado destino. Então, nesse caso, a gente também precisa estar colocando o custo da logística nesse cálculo, porque isso, de certa forma, também é preocupante. Uma vez que a gente teve o encarecimento do comércio mundial nos últimos meses, principalmente em face da disparada no valor do frete, tanto de container quanto a granel, e toda essa insegurança que a gente acaba assistindo no mundo inteiro, gerado principalmente a partir desse conflito que nós temos no Oriente Médio e que tem tomado um corpo expressivo nos últimos tempos, o que a gente percebe é que essa insegurança, de certa forma, acaba contaminando o mercado. E aí você acaba tendo uma migração de recurso e investimento para lugares que seriam muito mais seguros e muito mais atrativos. Por isso que é algo extremamente importante a gente também monitorar a eleição nos Estados Unidos, porque o Trump já se posicionou contrário aos países que querem desdolarizar a economia. E, por outro lado, basta recordar que ele criou um primeiro embate muito forte com o comércio da China no primeiro mandato dele, entre 2017 e 2021, e agora ele pretende, se eleito, retomar esse embate, só que dessa vez ampliando para os países que acompanham o BRICS. Nesse caso, nós, Brasil, estaríamos incluídos. O que você está dizendo, em outras palavras, é que se tem um viés autista para dólar, me corrija se eu tiver entendido errado, mas que esse viés autista pode ser anulado por algum efeito da guerra comercial que virá depender da eleição, considerando uma vitória de Trump, e esse efeito virá. Exatamente, Kellen, é isso mesmo. A gente tem, sim, essa disparada do dólar nesse momento, e toda essa deterioração fiscal, ela acaba jogando conta à moeda brasileira. Essa é uma primeira realidade. A segunda realidade que nós temos é toda essa instabilidade mundial, passando principalmente ali por países que são grandes fornecedores de commodities, no caso mineral, que é o petróleo, isso pode impactar diretamente o custo de transporte das mercadorias. E a gente não pode desconsiderar o próprio embate comercial que o Trump pode vir a ressuscitar, uma vez que ele já se colocou contrário aos países que querem desdolarizar a economia. Ou seja, essa proposta de uma nova moeda dos BRICS, de certa forma, tem muito mais uma simbologia nesse momento de eleição americana do que outra situação contrária. Na prática, significa que o Brasil perde ou ganha? Estamos tratando aqui de produtores de commodities. Na prática, a gente coloca muito mais incerteza no curto prazo, Kellen. Por mais que a gente teria aí uma grande oportunidade com esse relacionamento com os BRICS expandindo, até porque o Brasil, para poder acessar mercados internacionais, vamos pegar o caso da China, a China tem uma política de um determinado volume de entrada de dólares nos produtos importados. Portanto, por mais atratividade que os produtos brasileiros possam ter para os chineses, eles têm um limite de importação, até porque eles têm um controle cambial muito forte com relação à entrada de moeda estrangeira. Uma vez que o Brasil possa vir a fazer negócios numa moeda ou chinesa, ou numa moeda aceita pelo bloco econômico dos BRICS, o volume exportado estaria isento dessa trava que é dada por essa política monetária dentro do próprio país ali da China. Então, seria benéfico para o Brasil em termos de exportações. Por outro lado, a gente precisa considerar que muitos produtos que o Brasil utiliza são importados. Então, a preocupação vai nessa seara no sentido de fornecimento de suprimentos que são importados, tanto vindo dos Estados Unidos quanto da própria Europa, que é um parceiro histórico e do próprio Estados Unidos. Então, é uma série de incertezas e essas incertezas são um dos motivos para a nossa manchete dólar e ouro em alta. Para fechar, por que elas estão subindo e por que isso importa para o consumidor brasileiro que nos assiste? Primeiro, é fundamental a gente entender que importa porque qualquer movimentação de dólar para cima, na prática, significa inflação direto para todo produto importado. Segundo, a gente tem toda uma instabilidade internacional que o mundo acaba assistindo e presenciando cada vez que se aproxima com as eleições dos Estados Unidos. Nós estamos aí praticamente há menos de duas semanas e a grande preocupação que o mercado tem é independente, se for a Kamala ou se for o Trump, possivelmente, se Trump for eleito, a gente vai ter um embate comercial sendo muito acirrado. No momento em que a China passa por deflação, o mundo tem uma série de conflitos que estão, precisam ser resolvidos e nenhum deles parece que será resolvido no curto espaço de tempo. Então, essa preocupação de cenário internacional já por si só traria incertezas. Além dessas que nós assistimos aqui no mercado interno, que tem a ver principalmente com a elevação da taxa de inadimplência em várias regiões, o que traz aí uma gestão de risco por parte daqueles bancos que fornecem o crédito. Então, para 2025, a gente tem um cenário de classificação de risco muito mais elevado, o que na prática vai significar ou renegociação de taxas ou, por outro lado, valores menores, mas com prêmios mais altos. Leia-se taxa de juros mais elevadas do que aquela que até então estávamos acostumados a praticar. Muito obrigada, José Carlos de Lima Jr., sócio e diretor da Marquestrat. Pelos esclarecimentos, volte sempre. Obrigado, Karen. Obrigada a você também. O Conselho Monetário Nacional autorizou nesta semana a prorrogação do crédito rural dos agricultores afetados pelas enchentes, que agora foi transferido para o dia 27 de novembro. Essa prorrogação vale para os agricultores que tiveram perdas iguais ou acima de 60% e que a reestruturação das dívidas deverá passar por uma comissão especial. De acordo com o CMN, a medida valerá para operações de crédito de custeio, investimento e industrialização. As operações contratadas por cooperativas de produção agropecuária que tiveram perda igual ou superior a 30% também poderão aderir a esta renegociação. E nesta semana, um novo crédito extraordinário no valor de R$ 5 bilhões foi aprovado. O recurso terá como destino operações para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O movimento SOS Rio Grande do Sul revela a expectativa de que esses R$ 5 bilhões sejam 100% destinados a linhas de financiamento de capital de giro, mas alerta que o volume liberado nesta semana ainda não atende a demanda total dos agricultores gaúchos. desses R$ 5 bilhões o certo deveria 50% capital de giro que é o interesse do produtor e 50% investimento. Mas a promessa que a gente tem que deve sair uma nova normativa não sei se do Banco Central ou do próprio BNDES que esse recurso do BNDES deve ser 100% destinado ao capital de giro que é para atender o agricultor nesse momento. A gente sabe do interesse e a necessidade do agricultor a safra está aí a janela de plantio está aí e a gente não tem mais o que esperar não tem mais prazo para esperar outra definição. Então eu acredito a gente acredita que esse recurso o 5 bi deve vir todo para a capital de giro e a gente sabe que esse valor não é o suficiente a gente sabe que a dívida é em torno de 20 25 bilhões então a gente vai ficar no aguardo na expectativa da liberação do restante desse recurso. O Aragado Agro convidou o Ministério da Agricultura o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Fazenda para uma entrevista aqui conosco para tratar justamente das medidas de socorro ao agro gaúcho mas nós não tivemos retorno nós reiteramos que o espaço para esclarecimentos está aberto aqui na Jovem Pan News. E depois do intervalo você vai ver que a roupa do boi atingiu o maior patamar desde 2022 isso já anima pecuaristas a pergunta que fica é a picanha vai ficar mais cara? A gente trata disso depois do intervalo e também da definição do governo Lula de demarcar mais sete áreas indígenas uma inclusive está localizada na capital de São Paulo voltamos já já Hora H do Agro com Kellen Severo As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra fusão fungicida da I-Rara com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja imbatível no controle da ferrugem mancha-alvo antracnose oídio e anomalia da soja rápida proteção máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas fusão da I-Rara o fungicida da soja que você tem que usar produto de uso agrícola venda sob receituário agronômico consulte sempre um engenheiro agrônomo Olá galera aqui é Zico eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga mas impulsiona o progresso o consórcio magi Volkswagen caminhões e ônibus é ideal para ter seu caminhão novo ou renovar a sua frota zero de entrada parcelas a partir de 2.800 reais e aqui o cartão vermelho é para os juros deu o primeiro passo para essa vitória consórcio magi Volkswagen caminhões e ônibus a estrada da conquista começa aqui cara posso te dar uma dica? Fernando Meligene claro que pode se sua empresa gasta mais de 9 mil reais por mês na conta de luz você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto é o Fernando Meligene ali é ele mesmo e o que foi que ele disse? disse que eu jogo muito vem para a Engie a sua parceira no mercado livre de energia desde o tempo do homem primitivo a grande civilização grega da evolução industrial até o mundo moderno grandes guerras aconteceram moedas foram criadas inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas trabalho negócios investimento e política ao longo da minha carreira eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas para que a gente prospere quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso economia touro os 200 conceitos que interessam acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada o leitorio hora H do agro com Kellen Severo estamos de volta com o hora H do agro aqui na Jovem Pan News a roupa do boi gordo superou nesta semana o patamar de 300 reais segundo o CPEA que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada a roupa já chega a ser negociada a 308,80 esses patamares de preços não eram vistos desde 2022 será que o preço da roupa vai subir mais e a picanha vai ficar mais cara? Leandro Bovo que é CEO da Radar Investimentos está conosco para trazer estas e outras respostas Bovo seja bem-vindo explica para a gente o que gerou essa alta da roupa do boi no campo Olá Kellen obrigado pelo convite essa alta esse movimento ele não teve uma causa uma única causa específica como todo grande movimento só uma conjunção de fatores que acabou desencadeando disso os principais são a exportação a nossa rouba ficou muito barata para o mercado internacional e agora o culpado entre aspas não é só a China a China ainda é o nosso maior comprador mas a gente tem vendido bastante para a China para os Estados Unidos para o Oriente Médio para o Chile enfim a gente ficou muito barato com a alta do dólar a nossa carne ficou muito barata no mercado internacional e além disso a seca que a gente teve esse ano uma seca histórica de proporções históricas em que afeta enormemente a qualidade das pastagens a capacidade de suporte das pastagens diminuindo a produção de carne e obviamente isso se reflete em altas de preço a gente está falando aqui de uma rouba de mais de 300 reais um dos patamares mais altos desde 2022 e não faltam perguntas da nossa audiência querendo saber se chegará a 400 a rouba ou seja o preço vai continuar subindo mais e vai chegar esse patamar desejado por muito pecuarista olha eu faço uma brincadeira que é o seguinte eu tenho certeza que ela vai chegar em 400 só que eu não sei em qual tempo porque a tendência dos alimentos inflação acaba sendo de alta obviamente mas assim tirando a brincadeira do lado eu acho que no curto prazo curto médio prazo 400 é um nível muito alto até porque acaba afetando a capacidade de compra a demanda no mercado interno e o mercado interno é o principal consumidor na carne brasileira e diante da situação econômica com certeza o mercado não suportaria carne nesse nível de preço então eu acho que 400 é muito exagerado pro momento mas a má notícia é que não tem muita expectativa de baixa inclusive não só a carne bovina mas o milho tem subido bastante justamente por conta dessa questão de seca também e o milho subindo é frango e suindo mais caro também então a inflação de alimentos infelizmente pro consumidor ela deve continuar atrapalhando um pouco aí as festas de fim do ano vai ser um pouco mais caro então se a rouba no campo não tem sinais de que vai ceder do outro lado a gente tem uma carne bovina ao consumidor que vai subir e a minha pergunta é todas as carnes incluindo a picanha picanha vai ficar mais cara vai vai não tem como escapar disso é lógico o que acontece uma coisa interessante é a gente vinha tendo uma queda de preços até vamos dizer junho julho a gente teve uma queda de preços muito grande na rouba a rouba em São Paulo chegando a ser negociada até 230 reais por rouba que eram patamares de 2019 então 2019 2020 pré-pandemia eram patamares pré-pandemia então 4 anos atrás e essa queda de preço muitas vezes ela não foi repassada pro consumidor final ou seja o varejo conseguiu absorver essa margem comprando a carne no atacado mais barata e não repassando essa queda de preço pro consumidor final nesse momento pode acontecer um movimento inverso ou seja a carne no atacado subindo bastante mas o varejo até pra preservar o consumo não repassando toda essa alta do consumidor final então eu acho que talvez a carne no varejo tenha uma alta atenuada por esse fator mas vai subir não tem como não subir muito bem um dos fatores que você apontava também pra essa alta da rouba do boi era essa demanda internacional e o agro acompanha de perto os nossos dois principais clientes na carne bovina a China e os Estados Unidos há na sua avaliação algum efeito mais de curto prazo da eleição dos Estados Unidos na demanda por carne? não no curto prazo não na verdade o que que acontece a gente a gente a partir de janeiro a gente entra numa cota dos Estados Unidos de 60 mil toneladas que é uma cota sem tarifa então a partir de janeiro a gente consegue exportar até 60 mil toneladas pros Estados Unidos sem uma tarifa excedente então a nossa carne fica muito mais competitiva sem essa tarifa e a tendência é as compras americanas aumentarem bastante em janeiro e fevereiro muito provavelmente a gente preenche essa cota até final de fevereiro a gente já vai ter preenchido ela então a tendência no curtíssimo prazo é o contrário até os Estados Unidos comprar mais já a China tem uma questão específica do mercado chinês que é o ano novo chinês que é a maior maior festa do ano chinês é o ano novo chinês o ano novo lá não é em final de dezembro esse ano vai ser final de janeiro eles seguem um calendário lunar pra comemorar essa festa o ano novo lunar que eles chamam então a carne pra chegar e tá disponível na gôndola da China pra essa festividade de fim de ano de ano novo chinês ela tem que ser embarcada aqui no Brasil até meado de novembro no máximo então o pico de consumo de compra da carne brasileira pela China é outubro e novembro então pro final do ano a gente pode ter uma diminuição sim da demanda chinesa porém essa diminuição teoricamente vai migrar pra um aumento da demanda americana muito bem nesse momento não há na sua visão uma preocupação com demanda chinesa em função da desaceleração que eles têm observado na economia não não é o que a gente tem visto inclusive a gente tem visto o contrário nos últimos nas últimas semanas talvez nos últimos 60 dias a carne que a gente exportou pra China subiu bastante de preço então se você pegar a gente exporta bastante dianteiro pra China até aí agosto início de setembro a gente tava vendendo um dianteiro de 4,300 4,400 dólares mil dólares por tonelada os últimos negócios já chegou a ter negócio até de 5,200 dólares a tonelada então ou seja a China tem demanda a nossa carne é a carne mais barata do mundo a gente consegue ter volume e qualidade pra atender o que eles precisam então o direcionamento de compra deles sempre vai vir primeiro pro Brasil muito bem pra gente fechar olhando pra Brasil brasileiro vai ter condição de continuar vendo carne bovina no prato vai aumentar o consumo de 24 pra 25 ou a gente vai ver a carne bovina escapando sumindo do prato do brasileiro a tendência é uma diminuição de consumo de 24 pra 25 porque como a tendência do preço é subir obviamente por mais que o brasileiro goste de comer carne bovina e a proteína preferida do consumidor brasileiro é a carne bovina o preço importa muito tem uma elasticidade de preço muito grande então quando a carne bovina sobe muito de preço com relação a suína e o frango geralmente o consumidor que tem um orçamento limitado acaba diminuindo a compra ou migrando pra outras proteínas por exemplo o ovo talvez a gente vá ver em 2005 um aumento do consumo de ovo justamente que é uma proteína um pouco mais barata infelizmente essa dinâmica agora com a inversão do ciclo pecuário a tendência é de carne pro consumo de ovo um pouco mais caro muito obrigado Leandro Bovo pelas atualizações tanto pro público da cidade quanto do campo CEO da Radar Investimentos Leandro volte sempre obrigado é sempre um prazer estar aqui com vocês obrigado até a próxima e agora a gente vai falar das condições climáticas um temporal com fortes rajadas de vento atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana segundo a defesa civil do estado os ventos superaram 100 km por hora em cidades como Erechim Santa Maria e Igrejinha em Cacequia a força do vento foi tão grande que destruiu estruturas na área rural em Barros Caçal campos de trigo ficaram completamente tombados e o mesmo aconteceu com lavouras de milho no estado gaúcho vamos falar com Anderson Raspoert que é meteorologista da Universidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul Anderson primeiramente seja muito bem-vindo o Rio Grande do Sul teve ventos muito fortes nessa semana a previsão é que esse pior cenário de muita chuva muito vento temporal não se repita ou há um alerta vermelho que permanecerá no estado boa querem a todos isso tivemos nos últimos dias fortes tempestades acontecendo aqui no Rio Grande do Sul hoje estou em Santa Maria Rio Grande do Sul no qual então nós temos esse episódio intenso atingindo diversos locais do estado a expectativa nos próximos dias é um afastamento desse ciclone para alto mar fazendo com que as condições voltam aqui no Rio Grande do Sul a ficarem mais próximos do padrão normal temos até nos próximos dias até uma frente fria passando em alto mar mas no qual não deve favorecer chuvas intensas no Rio Grande do Sul por exemplo agora esse alerta de tempestade não tem nada de semelhante com aqueles episódios de enchentes que nós vimos em setembro e maio não há no seu radar nenhuma probabilidade de ocorrência daquelas condições que foram de uma tragédia não esse foi um evento a gente tem no Rio Grande do Sul no centro sul do Brasil setembro e outubro a mesa aí é onde a gente tem o número de tempestades mais elevados então esse fenômeno que aconteceu nessa última semana foi entre aspas dentro do normal ou seja a normalidade em termos de alguns eventos de fortes eventos de chuva acumulados taxas de precipitação por exemplo em alguns locais do Rio Grande do Sul 100 milímetros em apenas uma hora uma taxa de precipitação muito elevada e também favorecendo também intensas rajadas de vento isso é um padrão normal aquela situação de enchentes que aconteceu principalmente no mês de maio mas também um pouco em setembro do último ano aí tivemos mais fatores no qual culminaram para aquela situação ou seja uma sequência de dias com esse padrão mais instável o que não acontece aconteceu nesses últimos dias esse alerta vermelho não está restrito apenas ao Rio Grande do Sul outros estados do Sul também passam por esse alerta e ele significa o que na prática? isso principalmente Santa Catarina a região mais centro-leste de Santa Catarina Paraná também de certa forma mas em relação a fortes rajadas de vento ainda mesmo que esse fenômeno está em alto mar ainda ele causa a variação de rajadas de vento um pouco mais intensas em algumas dessas regiões mas nada muito fora do que é o normal essa condição de tempo mais chuvoso ela também é esperada em parte da região central do Brasil centro-oeste há estados como Mato Grosso que estão com o plantio da soja atrasado nesse momento dados do EMEI apontam que até agora cerca de 25% da semeadura foi feita quando na mesma época do ano passado 60% isso quer dizer que o pessoal está esperando pela chegada das chuvas regulares elas de fato vão se consolidar a partir de agora? isso temos uma boa notícia para regiões mais centrais do Brasil então nessa próxima semana temos um ar mais seco aqui no centro-sul do Brasil e a gente sabe em algum lugar do Brasil vai ocorrer essas chuvas então a tendência é que se forme na próxima semana um canal de umidade um pouco mais organizado desde a Amazônia até o sudeste do Brasil favorecendo então chuvas mais volumosas e mais organizadas esse é o principal ponto já temos alguns eventos de chuva porém não são organizados são muito dispersos alguns pontos recebendo acumulados superiorizados a 50 milímetros com as áreas ao lado com 5, 10 ou nem acontecendo então para essa próxima semana há uma zona de convergência principalmente no Mato Grosso Goiás principalmente o estado de Goiás Minas Gerais morto de São Paulo recebendo acumulados bem significativos temos alguns modelos só por um período de 7 dias acumulados aí próximos ou até superiores a 100 milímetros então qual ajudaria nesse cenário muito bem para a gente fechar Laninha a NOA revelou que o fenômeno vai ser fraco e de curta duração que tipo de efeito ele pode trazer já nas próximas semanas a gente deve ter alguma mudança no padrão climático? Isso pensando principalmente primeiramente na região sul Rio Grande do Sul Santa Catarina uma diminuição gradativamente desses eventos de chuva para novembro já então essas chuvas mais organizadas que estão acontecendo no mês de outubro estão favorecendo de certa forma as semeaduras de soja o bom desenvolvimento do milho aqui na região sul deve começar a ficar mais restritas ou seja as chuvas mais localizadas devem começar a acontecer mais devido ao aquecimento e em relação ao centro-oeste aí sim um padrão mais chuvoso principalmente dezembro janeiro e fevereiro a gente só sabe que o normal por exemplo em áreas de goiás Mato Grosso Norte e Minas Gerais é 300 milímetros ao longo do mês de janeiro algumas projeções até de acumulados superiores a esses altos acumulados enquanto isso região sul uma diminuição bem intensa tanto de a gente destaca não só de acumulados de chuva mas sim a frequência se a gente tiver baixos acumulados e uma frequência boa o cenário não é tão ruim mas se temos os dois padrões acontecendo ao mesmo tempo aí o cenário é um pouco mais complicado mesmo sendo um cenário de laninha de fraca intensidade devemos ter principalmente Rio Grande do Sul o Oeste em Catarina tendo esses efeitos mais claros tanto na diminuição de chuvas de acumulados e também de temperaturas mais elevadas muito bem quero te agradecer Anderson Raspo Oeste meteorologista da Universidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul muito obrigada pelas atualizações volte sempre muito obrigado até a próxima e agora a gente vai falar do Paraná produtores rurais do Oeste do Estado planejam um protesto contra invasões de terras por indígenas segundo os agricultores Guaira Terra Roxa e toda a região Oeste do Paraná está em risco em um cartaz divulgado nas redes sociais eles dizem ainda que as recentes invasões de terras e o aumento da violência contra agricultores e as famílias deles não pode continuar a manifestação ocorre principalmente depois que indígenas atacaram na última semana um produtor rural de Guaira no Paraná enquanto ele tentava fazer o plantio da soja você inclusive viu o caso aqui no Hora H do Agro na última semana em resposta aos conflitos de terras deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária apresentaram um projeto de lei que tenta garantir segurança jurídica aos agricultores O PL prevê que em caso de invasão de terras por indígenas onde o processo de demarcação não foi concluído o Poder Público Federal deverá indenizar o proprietário de áreas em casos de danos materiais imateriais bem como lucros decorrentes da impossibilidade de realização do preparo do plantio e da colheita além disso a medida diz ainda que enquanto permanecer a invasão indígena os processos de demarcação deverão estar suspensos vale a gente lembrar aqui que esses conflitos essa tensão no campo ganharam força principalmente depois que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional divergiram sobre a tese do marco temporal das terras indígenas essa tese prevê que esses povos só podem pleitear uma área de demarcação se estiverem nela na data da promulgação da Constituição ou seja em 5 de outubro de 1988 enquanto o Congresso aprovou uma lei que prevê essa regra e dá mais segurança jurídica o STF invalidou a tese do marco temporal lideranças indígenas e de agricultores tem se reunido em Brasília com a mediação do STF para tentar uma conciliação sobre o tema enquanto a conciliação não ocorre essas tensões em diferentes áreas do país seguem acontecendo E nesta semana o produtor rural de Guaíra que foi atacado pelos indígenas conseguiu fazer o manejo da lavoura de soja mas com escolta policial Graças ao apoio da nossa polícia militar da segurança do estado do Paraná nós conseguimos realizar o manejo da área tá o manejo da área que teve conflito aqui Em nota a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que desde o início do conflito o policiamento com equipes especializadas do Batalhão de Polícia de Choque Batalhão de Polícia Militar da Fronteira e Patrulhamento Aéreo foi reforçado Segundo a Secretaria as equipes dão apoio ao trabalho realizado pela Polícia Federal e Força Nacional O ministro da Justiça Ricardo Levandoves que assinou nesta semana a demarcação de sete áreas indígenas no estado de São Paulo que juntas possuem uma área de mais de 18 mil hectares as áreas que ainda precisam da homologação do presidente Lula atingem pelo menos sete cidades entre elas a capital de São Paulo e também o município de Osasco outras cidades você acompanha nessa tela como Cananeia Sete Barras e Miracatu E agora a gente vai tratar de Mato Grosso o governador de Mato Grosso Mauro Mendes sancionou a lei que restringe a concessão de benefícios fiscais a empresas que adotarem políticas restritivas a expansão da agropecuária em áreas não protegidas pela lei ambiental a informação foi adiantada com exclusividade para você no horagado agro da última semana o governador disse que sancionaria o texto e de fato sancionou e agora eu tenho um recado para você está cansado daquele inseticida que não controla o percevejo e a mosca branca na soja use Maxan e surpreenda-se com o poder de outro mundo Maxan conta com o exclusivo efeito 4 Max que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca com o efeito de choque contra os adultos e a ação ovicida para o percevejo Maxan promove a redução da população e o aumento do intervalo entre as posturas conheça o único inseticida com duplo residual e efeito ovicida para o controle dos sugadores que ameaçam a produtividade produtor conte com o poder de outro mundo de Maxan acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre o inseticida muito bem e a gente gosta de mostrar o Brasil do agro por isso é hora de conhecer histórias de cooperativas agrícolas que fazem a diferença para o nosso Brasil veja só vem aí a quarta temporada de agricultor todo dia dessa vez a gente vai além da porteira e vai conhecer as relações entre agricultores e cooperativas embarca com a gente tem corredor ecológico tem produção tudo junto aqui nessa região que é uma das mais desenvolvidas do agronegócio brasileiro eu estou falando de primavera do leste Mato Grosso cada vez que a gente volta para a primavera do leste dá para ver que a cidade está evoluindo que tem uma locomotiva puxando esse desenvolvimento Eu estava aqui perguntando que pelas minhas pesquisas vocês são uma das primeiras cooperativas de algodão do Brasil é isso? Isso é a primeira A primeira? É a primeira A cooperativa está totalmente voltada para o algodão em função dos produtores que produzem algodão Quanto tempo tem a cooperativa? 20 de abril comemora 25 anos O que vem na sua memória naquela época assim? Por que fazer uma cooperativa? Para se juntar junto com os outros produtores para ter mais força Todos nós participamos desse processo A dificuldade de nós vendermos algodão era a qualidade Pensou-se então criar uma associação e comprar uma máquina para acabar com esse problema de o comprador colocar o preço do nosso produto A gente andou na Europa na Ásia praticamente o mundo para entender como é que o comprador queria esse produto como é que ele queria ser classificado E o nosso laboratório sempre esteve na vanguarda dessas classificações mundiais Que coisa boa, gente Eu queria agora entrar aqui nesse mundo conhecer O invitado para conhecer nosso ambiente Por essa porta aqui passam 1 milhão e 200 mil amostras de algodão por ano Isso equivale a 10 mil caminhões de algodão É muita coisa É bastante algodão Cada amostra dessa Isso equivale a 200 quilos de algodão E aqui o que ele vai analisar? Ele vai analisar a cor a impureza do algodão Ele vai ver a quantidade de folha o tamanho da folha Se tem defeito Se tem fibras mortas Se está muito encarneirado Esse fardo aqui Ele está um pouco mais fraco que esse Você consegue ver a diferença nas cores? Com certeza não Aqui nós temos essa etiqueta de código de barras que é o coração da rastreabilidade do algodão brasileiro Se esse fardo chegar na China o dono desse fardo lá na China ele vai saber de que lote esse algodão foi produzido Qual é a principal diferença daquele laboratório visual para esse laboratório tecnológico? No visual a gente viu as características visuais e aqui as características intrínsecas que é o que o olho humano não vê que é a finura da fibra comprimento exato Aqui é onde medida a resistência da fibra Uma das características mais importantes que a hora que chega na indústria ela quer saber a tenacidade que ela vai poder esticar aquela fibra Então aqui são tudo fatores milimétricos assim microscópicos invisíveis ao olho humano Aqui a gente encontra a tecnologia como uma das ferramentas que fez esse algodão do Cerrado de Mato Grosso ganhar o mundo E para o nosso algodão chegar no mercado com a Ásia ele precisou se qualificar e a tecnologia foi um dos fatores principais para abrir a porteira Além da classificação do algodão da classificação visual e da classificação tecnológica a cooperativa ela auxilia o produtor na comercialização tanto da pluma do algodão quanto do caroço do algodão e do milho também e nós ajudamos ele na aquisição dos defensivos agrícolas através de um sistema de púlpio de compras A nossa empresa eu sou responsável pela produção e hoje fico praticamente fazendo a compra dos suprimentos O algodão é uma grande escola ela muda muito de tempos para tempos hoje você tem ervasaninha eu falo perigalinha tem acro e ramulária e cura também também dá bastante de trabalho para fazer o controle O Tito está dando a escuta aí Positivo carnês Nós precisamos fazer uma aplicação meio urgente aqui Já estamos encaminhando no porto A IHARA como a gente já sabe ela tem um portfólio muito amplo então nos últimos 3, 4 anos lançou mais de 20 produtos na cultura tanto soja como milho e principalmente algodão ela sempre foi forte na cultura do algodão no passado e agora voltando muito mais com vários produtos como o Chaser que combate o bicudo do algodoeiro o pulgão do algodoeiro o acro rajado e além disso possui ação fúngica para o controle da ramulária no algodão temos o Chiodin que é um pré-emergente para a cultura do soja e milho Zeus que combate o percevejo na cultura do soja e milho e tem uma gama de produtos para ser lançados com moléculas novas inovadoras e tendo a crescer e fortalecer esse portfólio e trazer novas soluções para o produtor aqui eu vi pessoas que investem em tecnologia no antes da porteira mas que também tem essa visão empreendedora de conhecimento de investimento em tecnologia no pós-porteira e é desse olhar que surge uma cooperativa com o objetivo em comum de colocar conhecimento e tecnologia para criar um padrão de qualidade e levar ele para um padrão mais alto que ele encontre o seu lugar no mundo você já imaginou que tem aqui um pedacinho seu aí vestindo muita gente é imagino para o lugar do mundo né é a gente não é o maior laboratório mas a gente foi o primeiro e o que você vê no cerrado brasileiro foi inspirado aqui dentro de baixo desse teto saíram as primeiras variedades de algodão para o cerrado brasileiro a primeira carga de algodão exportada do Brasil da nova geração o algodão do cerrado saiu daqui de dentro no começo foi muito sofrimento não tinha estrada não tinha luz elétrica não tinha cidade a nova geração tem que saber que a cidade de Primavera do Leste outra cidade do Mato Grosso não nasceram assim nasceram mas pela teimosia pela insistência dos pais dos avós que aqui se estabeleceram todo mundo veio aqui como o ditado antigo veio com a mão na frente outra atrás né então hoje é um momento de orgulho não só para mim como para todos que os cooperados da Unicoto e para toda primaverência que está aqui todo mundo veio aqui em busca de um sucesso e você vê que esse sucesso chegou crescer sozinho eu vejo que não tem graça quando você cresce e vê o seu vizinho os seus amigos crescerem eu fico satisfeito e vejo que nós precisamos disso é para o bem da região é para o bem do coletivo e é para o bem desse estado e do Brasil a cooperativa ela encaixa perfeitamente uma engrenagem complexa que é a engrenagem do agronegócio que não se restringe apenas a produção dentro da porteira a produção do alimento as extrapola a porteira e abre espaço mundo afora cooperar para crescer essa é a ideia central e ela está presente aqui e tem dado certo são 20 e poucos anos de história uma história bem sucedida né O Hora H do Agro de hoje fica por aqui muito obrigada pela companhia até a próxima semana tchau Hora H do Agro com Kellen Severo Hora H do Agro oferecimento IHARA agricultura é a nossa vida IHARA Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Engi Economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News